E é interessante porque a minha pesquisa já é no sentido de analisar textos, exegese, histórico-crítico-indiciária. Então, eu trabalho com os textos bíblicos. Só que a exegese não se faz sem historiografia, arqueologia, história. E mesmo nessas pesquisas, nós não temos evidências da existência de um Jesus. Nós temos indícios, mas assim como não é possível dizer que Jesus existiu, também não é possível dizer que Jesus não existiu. E aí, por causa dessa formatação, tudo o que existe sobre Jesus é uma construção, é uma invenção, é uma elaboração com intenções. E aí, eu entendo que isso casa perfeitamente com o seu método de análise, com o seu olhar, porque não tem como, até mesmo a ideia desse Jesus bonzinho, desse Jesus amor, ele não ter intenções por trás, não ser uma figura política, por determinar comportamento, por determinar moral, por determinar bem e mal, né? Então, eu entendo assim que casa muito essas ideias, né? Elas se harmonizam muito na pesquisa. São pesquisas que andam assim de, mesmo sem as pessoas perceberem, andam de mãos dadas, né? Que não tem como uma luta anticolonial sem a gente questionar realmente e ir a fundo nas questões, não tratá-las com superficialidade, né? E aí, o Evangelho de Maria, que sim.